Achou bem o Geraldo, tá livre, tá livre, deixou pro Iarley, cruzamento pro Júnior! Gol! Torceira! Enfim! Pra tirar, olho gordo, pra tirar, caer! Depois de uma bela tabela, Geraldo, Iarley, cruzamento na medida, e o Júnior só pra escorar! Um pro Ceará, zero pra equipe do Ferroviário, pra desencanar, pra tirar o Rucubaca, como a gente fala no futebol!